O papo de chefe de hoje é o seguinte Virar um ovo na frigideira, tá? Então se você quiser tentar, você tenta aí na sua casa O papo de chefe hoje é isso Quebrir o ovo, fogo aceso Jogar um salzinho nesse ovo, né? Vamos te ensinar como que eu viro o ovo Aí você tenta, se você conseguir Tem que ter treino, viu? O ovo tá frito, as frentes de água Agora vamos virar o ovo, vira, hein, viu? Virar o ovo sem precisar de uma colher, tá? Então o ovo já tá solto mesmo Você joga ele pra cima e ele vira Tá bom? Aí a gente solta ele aqui de novo Tá vendo, ó, não tem colher, não tem nada Você consegue virar o ovo assim? O papo de chefe é hoje, vira o ovo Virou Prontinho Arrasando na cozinha, ó Mais uma vez Virou 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 Viu Ó Tá? Você vira o ovo assim Prontinho O ovo tá pronto E virado sem precisar de colher, tá? O papo de chefe hoje é isso Virou Fica com Deus Um grande abraço do coração Deus abençoe a sua casa, a sua vida Um beijo Um beijo Tchau.